INSS aprovou 463 mil novas aposentadorias. Este vídeo que está no nosso canal fez um sucesso enorme. Foram tantas perguntas, tantas perguntas, que hoje a gente voltou ao assunto. E vamos falar então sobre meio milhão de novas aposentadorias. INSS aprovou quase meio milhão de novos benefícios. Para quem não viu esse vídeo, é esse vídeo que eu estou mostrando para vocês. O INSS aprovou 463 mil 568 novos benefícios. Isso está no portal Transparência da Previdência. É oficial e nós vamos trazer essas informações de novo para você. Só que eu vou mais além. No portal de Transparência tem essa tela aqui. Essa tela é a própria INSS, tá gente? Ela fala quais são os principais motivos de indeferimento dos benefícios da Previdência Social. E eu quero mostrar para vocês cada um desses benefícios e quais são os principais motivos de indeferimento. Do porquê foram negados. Porque se você ficar sabendo do porquê foram negados, você não cai nessa. E aí dá para você ter o seu benefício aprovado com mais qualidade, tá ok? Gostou desse assunto de hoje? Então vamos falar sobre ele. Eu sou Hilário Bock, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos. Estou trazendo essas informações aqui, quentíssimas para vocês, porque são dados oficiais da Previdência Social e exclusivos para você aqui no nosso canal, tá ok? São informações que eu vou explicar uma a uma para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e olha, não esqueça de ativar o sininho, hein? Porque aí se você marcar todas as vezes que eu aparecer aqui, você vai ficar sabendo. Aí você fica por dentro de tudo, tá ok? Gostou? Então vamos lá. Então olha, o nosso vídeo de hoje é esse aqui, meio milhão. É o número próximo do qual o INSS aprovou os benefícios da Previdência Social. Quero deixar claro para vocês que grande parte desses benefícios, mais de 50%, é benefício de auxílio-doença e salário-maternidade. São benefícios temporários, né? O auxílio-doença fica afastado por algum tempo, salário-maternidade são só quatro meses, então mais de 50% dos benefícios foram dessas duas espécies. Mas tem aposentadoria por idade, aposentadoria por idade híbrida, aposentadoria urbana, tem aposentadoria por tempo de contribuição, professor, aposentadoria especial. E olha, aposentadoria foi só quatro por cento, tá? Então é importante você ficar atento para a tela que nós vamos mostrar para vocês. Então eu fiz um roteirinho aqui para a gente seguir dessas repercussão dos 403 mil benefícios aprovados. Repercussão? Bom, todo mundo quer saber se é o dele que está lá. E quem vai se aposentar já fica sabendo que a Previdência já está analisando mais benefícios do que está entrando. Então aquela história de diminuir a quantidade de benefícios em análise pode ser que dê certo. Então essa é uma repercussão interessante. Eu vou falar para vocês já já sobre a lista da razão dos benefícios negados, da importância do planejamento previdenciário e te fazer uma pergunta. Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Vai mesmo pagar mais do que você vai receber? Se você não fizer um planejamento previdenciário, eu vejo todo dia gente jogando dinheiro no lixo, pagando mais do que precisa pagar, porque não tem um planejamento. Vou mostrar para vocês como funciona o cálculo e como você pode economizar dinheiro, tá ok? Bom, então sobre a repercussão dos 463 mil benefícios aprovados, eu já falei para vocês aqui, né? Foi demais. Agora, eu quero falar sobre essa lista da razão dos benefícios negados. E depois a gente entra na importância do planejamento, tá ok? É essa lista aqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, gente, em primeiro lugar, a gente tem aqui, olha, benefícios assistenciais, incapacidade temporária, benefício assistencial do idoso, pensão por morte, aposentadorias e salário maternidade. Vamos começar aqui do benefício assistencial à pessoa com deficiência. O que significa isso? Deficiência de longo prazo não comprovada na perícia médica. Quando a pessoa tem um benefício assistencial, que é o LOAS, lei orgânica da assistência social, BPC LOAS, tem por incapacidade e tem também por idade. Quando é por incapacidade, você tem que provar que existe uma deficiência de longo prazo para poder ter direito ao benefício. Muita gente não apresenta o laudo correto, às vezes o laudo não está bem escrito, às vezes a letra do método ninguém entende. Falta informações importantes, como a CID, que é aquela Associação Internacional de Doença, o tempo que a pessoa tem de deficiência e quanto tempo ela precisa ficar recebendo benefício até recuperar a capacidade, se for o caso. Então, gente, não vai errar nisso, né? O NECES já está avisando aqui que é o principal motivo para a negação negativa desse benefício. Auxílio por incapacidade temporária. Incapacidade para o trabalho ou atividade desempenhada não comprovada na perícia médica. Nós falamos aqui da novidade da análise documental. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença sem perícia médica. Auxílio-doença sem perícia médica. Tem um vídeo aqui que nós colocamos semana passada no nosso canal explicando detalhe por detalhe como você pode fazer a perícia da Previdência sem passar pelo médico. Análise documental, hein? Assista o vídeo, INSS, sem perícia, tá? Para você não errar nisso e ter o seu benefício aprovado. Benefício assistencial do idoso. Renda da família. A renda familiar é importante para ter o benefício da lousa assistencial. Só que você deixa de apresentar documentos que comprovam as suas despesas que você tem. Às vezes a renda da família é maior que um quarto do salário mínimo. Só que você não apresenta, por exemplo, quando você dá para uma pessoa com deficiência, ela tem medicamento que ela precisa. Às vezes ela precisa também de vestuário diferente, por exemplo, fraldas descartáveis, medicamentos especiais, alimentação especial. Tudo isso, aluguel, tudo isso no desconto da renda familiar, você pode se enquadrar. Tá vendo? Esse benefício é um dos mais negados por esses motivos. Então, não vai errar isso também, né? Pensão por morte, não comprovação do vínculo de companheiro. Amigão, fotografia do casal, comprovante de residência, prova de mesmo domicílio, prova daquela viagem que vocês foram fazer juntos, você pode juntar multo funerário, conta conjunta, cartão de crédito. Cartão de crédito, às vezes, não tem, né? Porque não tem nem dinheiro, mas às vezes tem documento ali, ó. Uma dívida que um é solidário com o outro. Você declarou na empresa que é empregado, quem é seu companheiro. Tudo isso vale como prova, né? Então, eu sei que é difícil. As pessoas, às vezes, não têm... Ah, aluguel, você paga aluguel, põe lá que mora com a única pessoa pra ficar certa essa documentação. Então, as pessoas mais simples têm mais dificuldade pra provar. Tem menos documentação, né? Mas todo documento serve, né? Lembra do auxílio emergencial durante a pandemia? Com quem você morava, com quem você estava morando, quem era seu companheiro? Isso ajuda, hein, gente? Detalhe, hein? Aposentadorias. Não possuir tempo e idade suficientes de concessão do benefício após a reforma da Previdência. Bom, aqui não vou nem falar nada, né? A última parte do nosso vídeo, eu já vou falar já pra você, sobre a calculadora, pra você não errar nisso, tá ok? E salário maternidade. Não afastamento do trabalho ou atividade desempenhada. A pessoa tem o filho e ela quer receber o salário maternidade, só que ela continua trabalhando ou contribuindo pra Previdência. Aí, então, você não tá com a criança, né? Então, ela não vai ter direito ao salário maternidade. São erros bobos que, às vezes, as pessoas fazem, porque não dão baixa, não se afastam da atividade. Às vezes, até se afastou, mas não documentou. Então, tem que tomar cuidado pra você não errar nisso, que a própria Previdência tá dando as dicas. Previdência dando dica, hein? Isso é raro. Então, tá aqui, é oficial, tá no portal de transparência da Previdência Social. Tá ok? Bom, então, nós falamos sobre esse assunto e eu quero voltar aqui no nosso roteiro pra gente falar da importância do planejamento. Todos os benefícios, até mesmo benefícios por incapacidade, doas, tem que ter um planejamento. E agora você pode contar com uma informação, uma ferramenta importante, que é oficial da Previdência Social, que ela te dá as dicas do que está sendo feito de forma errada pra você não errar. Quer mais que isso? Só dois disso, né? E aí, vai pagar mais do que vai receber? Tem muita gente pagando a Previdência mais do que vai receber. O planejamento previdenciário, juntamente com as informações da Previdência, o que você não pode errar, é o caminho certo pra você saber quanto você vai receber e como pagar a Previdência no futuro. Nós colocamos aqui, esta semana, semana passada, dois vídeos no nosso canal. Um falando da estratégia dos 3Qs da aposentadoria, do quando, quanto e qual benefício é mais vantajoso, e o outro, de como você vai contribuir pra Previdência Social. Então, se você não quer pagar mais do que vai receber, se você não quer jogar dinheiro no lixo, é só assistir esses dois vídeos que já estão no nosso canal, tá ok? Bom, e finalizar aqui, calculadora da aposentadoria. Lembrem, o motivo de mais indeferimento na Previdência das aposentadorias é a falta do tempo de serviço pra se aposentar depois da reforma. Até porque teve as regras de transição, aí tem pedágio, tem idade mínima, tem regra de pontos, aí você pede a aposentadoria sem fazer o cálculo, aí você não sabe quando vai se aposentar. Então, pra gente concluir o nosso vídeo, quero te mostrar essa tela aqui, que é do nosso site, onde tem o ícone pra calculadora, pra você saber quanto tempo de serviço você tem. Aí você faz o seu cálculo, de graça, fica sabendo quando vai se aposentar. Se você perceber que consegue fazer sua aposentadoria sozinho, parabéns. Se não, consulte um advogado especialista e que seja da sua confiança. E aí, viu que o INSS está correndo, né? Meio milhão de benefícios aprovados no mês de junho, que foi a última estatística da Previdência no portal de transparência. No mês de julho vai sair a nova estatística e a gente vai trazer aqui pra vocês. Se você quiser ficar sabendo de tudo, inclusive dessas dicas dos benefícios mais indefinidos e quais são os motivos, segue a gente porque vai ter novidade aqui no nosso canal. Espero você! E aí, viu que o